Música Gráfica sem rival oferece o santo do dia com padre Eupídio Música São Sérgio, é hoje seu dia né, 24 de fevereiro Dos santos citados, hoje o martirório romano, o único do qual se possui algumas notícias históricas São Sérgio, monge e mártir do século IV Era magistrado por profissão e se tornou-se monge por vocação cristã Seu martírio se deu por uma dasquelas circunstâncias que parecem casuais Mas cristãos desígnios da providência divina No ano 304 da era cristã, que o cristiano decretava a última e mais feroz perseguição contra o cristianismo Era governador da Cesareia, da Armênia, hoje Turquia Saprício encarregado de executar as ordens, imperiais relativas e perseguições Mandou prender todos os cristãos Não conseguiu prender a muitos, porque houve cristãos que fugiram Os que foram presos não se deixaram amedrontar pelas ameaças, tormentos ou da própria morte E nenhum deles reagiu à fé Sérgio seguiu chamado lentamente E quando chegou ao centro da cidade, compreendeu o porquê das expirações Celebrava o sacrifício a nós em louvor ao Júpito E perante o tempo pagão, o sacerdote invocava a presença de números tutelares da cidade Explicava o sacerdote pagão, a população que a divindade não estava aparecendo Porque os sacrifícios não nos estavam agradando E o motivo era simples Havia ainda na cidade cristãos E eles se negavam a sacrificar aos ídolos A única solução seria castigá-lo com morte Então lembramos que São Sérgio Foi sufocado Mas a sua vida e testemunho cristão Falou mais alto Do qual serve como patrono Dos advogados Gráfica sem rival Rua Barão de Santa Tecla 555 Rua Barão de Santa Tecla Rua Barão de Santa Tecla Rua Barão de Santa Tecla